Vem meu Brasil despertar Mandeira Escola de história verdadeira Orgulhosa A pátria amada é verde e rosa Vem meu Brasil despertar Mandeira Escola de história verdadeira Orgulhosa A pátria amada é verde e rosa Vem meu Brasil despertar Mandeira Escola de história verdadeira Orgulhosa A pátria amada é verde e rosa E hoje Hoje Vai ecoar nossa voz Pro mundo saber dos heróis Que os livros não moçam contar Ah, se o vencido fosse vencedor A nossa gente de valor Teria mais valor Porque ninguém ensinou E nem Cabral descobriu Guerreiro Tupinambá O índio que resistiu O 2 de junho e os cabocos do Brasil Dandara Parir, querer, perdão do mar Céu da liberdade, grito dos malês O mundo vem cantar Não tem valor, não tem valor essa leal real não Que o bandeirante da destruição A independência do país Não foi do jeito que o livro diz Páginas ausentes, fatos e versões O golpe já nasceu republicano Feito pra igualar, tente grande de mar Foi engano A repressão, a repressão nunca mais Uma outra versão Vem meu Brasil despertar Mangueira, escola de história verdadeira Orgulhosa A pátria amada é verde e rosa Vem meu Brasil despertar Mangueira, escola de história verdadeira Orgulhosa A pátria amada é verde e rosa Hoje, vai revoar nossa voz Tranquilo saber dos heróis Que os livros não os vão contar Alegria, alegria, alegria Ah, se o vencido fosse vencido A nossa gente de valor Queria mais valor Porque ninguém ensinou E nem Cabral visceu Guerreiro do Pinamar O índio que resistiu O povo de Júlio e os caboclos do Brasil Tê-tandarê Tê-tandarê Vai terê-tandarê Tê-tandarê Céu da liberdade Grito dos malês O povo vem cantar Não tem valor Não tem valor Nessa lei Onde a comunidade E o ponteirante da destruição A independência do país Não foi o jeito que o livro diz Páginas ausentes Estados e lições O povo que já nasceu republicano Feito pra igualar Gente em grande mimar O quê? Foi engamo A repressão, a repressão A repressão nunca mais Uma outra versão E eu não trouxe Vem, vem, vem Vem meu Brasil despertar Mangueira Sabe, sabe, soltou Escola de história verdadeira Orgulhosa Apaga, mas é ver de você Vem meu Brasil despertar Mangueira Escola de história verdadeira Orgulhosa Orgulhosa A pátria armada É verde e rosa Vem meu Brasil despertar Mangueira Salve, salve, salve Estação Primeira de Mangueira É tudo nosso Orgulhosa Amor Tchau, tchau.